E a Prefeitura Municipal de Parnaíba conseguiu na Justiça o direito de retomar para si a concessão que antes era confiada à Agis Pisa para o tratamento de água e esgoto lá no município do litoral. Os detalhes você confere a partir de agora com Zanviana. A juíza da 4ª Vara da Comarca de Parnaíba, Ana Vitória Mui Laerte, concedeu neste domingo o liminar favorável ao município de Parnaíba, que determina que a Prefeitura retome os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto na cidade. Esta discussão sobre o gerenciamento de serviços de águas e esgotos na cidade de Parnaíba vem causando polêmica desde o ano passado. O prefeito Mão Santa rompeu o contrato com a Gespisa, alegando que a empresa não vinha fazendo os investimentos necessários e também descumprindo normas da Agência Parnaibana de Serviços Públicos, a Serpa. Já a Câmara de Vereadores de Parnaíba se posicionou contra a decisão do prefeito Mão Santa. Segundo determinação da juíza, a multa de 200 mil caso a Gespisa retire qualquer equipamento relacionado à prestação de serviços, de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário. E o principal time da seleção brasileira de badminton está em Teresina até o dia 9 de fevereiro. O objetivo é bem se preparar para o Pan-Americano em Lima, no Peru, que acontece já no próximo mês. O Piauí está com moral. Desde o dia 7 de janeiro que a seleção brasileira principal do badminton treina aqui no estado. O foco é o Pan-Americano, uma das competições mais importantes para quem deseja Olimpíadas. E este é o desejo de todos os 13 atletas selecionados. Cinco deles são piauienses. E treinar em casa é sempre bom e dá um gás a mais. Nos outros anos em que havia esse tipo de torneio, a gente tinha que se deslocar daqui até São Paulo. Então eu acho que é uma oportunidade a mais. A gente está em casa, a gente se sente mais confortável, mais seguro. Está do lado da família, a gente gosta. E fazendo o que a gente ama, né? Que é jogar badminton. Então eu acho que a gente dá um gás, a gente sobra. Além do Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina enviaram atletas. Entre os nomes está a experiente Lohane Vicente. Bem recuperada de uma cirurgia, ela agora só quer somar na preparação da equipe. Estou trabalhando muito para chegar em Lima bem. E eu acho que todos os fisioterapeutas, médicos, estão me apoiando nisso e estão fazendo o melhor trabalho possível para me chegar bem lá. E eu acho que a gente está se preparando muito para isso, psicologicamente também. E eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho. E fisicamente, a seleção dá indícios de que está bem. Foi selecionado os melhores atletas do Brasil para representar bem o Brasil. A priori, toda a comissão técnico está muito confiante nessa equipe. Todos os fatores deixam o técnico feliz, projetando boas expectativas para o Brasil na competição. Iremos trabalhar seis horas por dia na quadra, englobando já a parte técnica e física, nutricional, tudo. Então são seis horas por dia que estes atletas irão estar treinando. Claro que conforme vamos chegando perto da comissão, vamos diminuindo os tempos, vamos intensificando os treinos. Mas iremos ter muito trabalho pela frente. Isso é o que eu posso garantir. Muita coisa tem que ser acertada para que a seleção chegue tremendo à base dos adversários. Afinal, o Brasil tem respeito no nome quando o assunto é badminton. Este é um grupo de trabalho jovem. As expectativas são boas. A gente no último time americano conseguiu uma medalha de prata e duas de bronze. O que foi muito bom para o badminton, o histórico era duas de bronze. Então, acho que foi muito bom. Acho que o badminton brasileiro espera muito desta seleção pelo facto de a gente ter tido bons resultados. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar para chegar a Lima com as pretensões dos outros países, que é chegar no pódio. E a ambicionada medalha de ouro, que a gente persegue já há quatro anos. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que estamos apenas iniciando os trabalhos de mais uma semana aqui no seu canal 23.1. Fique com a gente. Na sequência de nossa programação, você acompanha a RedeTV News. E amanhã, a partir de 8 horas da manhã, você já começa a ter esse contato com o nosso jornalismo de credibilidade a partir das 8 horas, na exibição do nosso Bom Dia News com Mayara Martins. Tito isso, só me resta desejar a você aí de casa uma excelente semana, uma grande noite de segunda-feira. E até amanhã, às 18 horas, aqui no seu canal 23.1, com a segunda edição do seu Jornal Dia News. Muito obrigado mais uma vez e até lá. Legenda Adriana Zanotto